Sabe o que é que os aprovados do TJ São Paulo vão ter em comum daqui a pouquinho? A participação na nossa maratona. Se você é uma máquina mortífera mesmo, um grande concurseiro que quer ter chance de passar nesse grande concurso, vem com a gente, porque daqui a pouco vai começar a nossa grande maratona de psicologia para o TJ São Paulo. Todos os nossos professores do Psicologia Nova falando aqui dos 10 temas mais prováveis de cair na sua prova ao estilo VUNESP. É parada obrigatória para quem for aprovado. Beleza? Eu espero você lá no nosso site psicologiasim.com.br